Mais de 150 famílias devem ser retiradas de casas que foram invadidas no dia 12 de julho lá em São Roque. Essas casas que foram abandonadas as obras, obras... é pra pobre, né rapaz? É casa pra pobre, então nunca termina. A justiça acatou o pedido da prefeitura de São Roque para que fosse feita a reintegração de posse do conjunto habitacional Lago dos Patos. A decisão foi divulgada essa manhã. As famílias que estão ali na casa, dessas famílias que estão lá, 11, teriam direito à moradia, né? Mas as casas não foram concluídas ali, ó. E o povo que pegou já foi fazendo, né? Contrapiso, o povo já foi mexendo. A construção desse conjunto residencial terminou, perdão, começou em abril de 2010. A previsão era que em fevereiro de 2011 todas essas casinhas estivessem prontas. Nós estamos em julho, quase no fim de julho de 2014. Do prazo, já passaram mais de três anos. Em 2013, a empresa responsável pela obra abandonou o projeto, né? Porque ela gastou praticamente todo o orçamento estimado para a construção. É para pobre, ué. Para que terminar? Para que entregar? E o pobre entrou errado, que é, né? Aí agora vai ter que sair. A prefeitura de São Roque garante que deve finalizar essa obra com recursos próprios e também do Estado. Mas depende de documento, de aprovação da Câmara Municipal, para que essa verba seja empregada, né? No reboque, ali na finalização dessas casinhas. E casinhas que têm uma, nossa, uma porção de irregularidades. Tem casa ali que não pega sol, que já está mofando mesmo. Olha lá, tem casa que não pega sol de dia nem de tarde. O negócio é para pobre, meu amigo. Vamos fazer curtiço, né? Não é conjunto habitacional decente. É para pobre. Então faz casa de uma porta só que é para pegar o Ricardão, né? As famílias, a partir de hoje, têm 30 dias para desocupar as casinhas que foram invadidas. É para pobre. Agora o pobre que invadiu tem que sair na base da lei. E a justiça é boa, viu? Para mexer com... Com pobre é boa que só venda.